Ah, vai que é naquela zona, ó? É, lá na zona. Aquele que é bom. É bagunça. Ah, o Luiz quer paz. É negócio da bagunça, Luiz. Quer paz, Luiz? Tem que ir pra igreja, pô. Vai, vai. Hã? Quer paz, tem que ir pra igreja, pô. Um pouco aí. Aqui é treta, velho. Aqui é só loucura. Pegado no fim, brincaria. Tem arma aqui, tio? Não tem, tio. Ah, sim. Ai, eu vou pro pelado. Você tá desabilitado? É, pra não matar os homens pro pelado. Tem arma. Tem arma aqui, ó. Tem arma aqui, ó. tem arma aqui. Vem aí, mano. Ativa o segundo negócio aí. Fudeu o otário, vem querer rushar na gente aqui. Vem querer rushar aqui de paraquedas, vem. Deve ter xingado aí. Vixi, alguém tomou uma snipada lá, velho. Eu tomei no... Pô, finaliza o cara no chão aí, velho. Na onde, mano? Aí, ó. Tuou o rio, tuou o rio, caralho. Fui derrubado nele, velho. Tu louco. Ó, o sniper foi ali, ó. Tá. Saiu aqui, ali. Ah, fumo. Pingiu o cara, cara, que tá nessa derrubada. Não, onde, mano? É o marquinho ali, ó. O cara tá pingando, mano. Tá pingando. O cara tá pingado aí. Armas? Armas? Vou pular aqui, peguei uma arma. Só que peguei armas. Lugarzinho ruim aí sim, velho. Vamos ver, tá pingando em placa aí, gente. Carmo aqui, ó. Monitor aqui, ó. Liga, me tru. Ah, não. Vou faltar, não? Pega as coisas deles, velho. Tem arma aqui, ó. Eles chegam aí. Saiu pra mim. Preciso recarregar. Meu filho, agora tá fechou. Ativa de novo o Breguenet aí. Não afasta muito daqui não, mano. Então fica aqui, ó. Vai no circo. Ativa aí, ativa aí. O cara chegou, não fica ele chegando. Ele chegou. Ele chegou. O que é isso que tá ali? Ali, ó. Luiz, a sua... Sua direita aí, Luiz. Suas costas agora. T-T. Sua direita aí, Luiz. Não! Terrugo maluco aí no mato, hein? Caralho. Boa, Neto. Aqui na água, velho. Me ajuda, me ajuda. Por favor. Atira, atira, atira. Caralho, caralho, caralho. Tá aí, tá aí atrás, velho. No rumo da ponte. Eu tenho três balas só, velho. Vou ter que correr pra trás aqui pra não lootear, velho. Caiu o silêncio aqui, ó. Não tem que escolher. Eu tenho três balas, Sando. Não tem como nem ajudar. Só vou pegar um negócio que já volto. Tô voltando. Tô voltando aí, mano. Preciso de achar umas plaquinhas. Deixar uma caixa de placa pra ajudar na joga. Tô voltando aí, mano. Tô voltando aí, mano. Tô voltando aí, mano. Caralho, não. Ele salvou ele. Cadê o Luiz? Tava aqui do meu lado. Caralho, vamos pegar o cara. Tem um cara aqui. A caixa tinha pego. Olha o cara lá atrás, Igor. Lá atrás, vamos pegar aí o caixa. Na onde, cara? Equipe eliminada. Tem loot aqui, arma boa. Arme loot aqui, ó. Loadout, caralho. No loot ali. Eu tô com 90 balas só, gente. Tem que matar zumbi, bicho. Ah, legal. Olha o cara aqui, ó. Olha o cara ali. Tá, peraí. Tá, peraí. Deu bem. Deu bem, deu bem. Você que agiu? E agora? Já entraram aí? Sim, lá. Já estão comigo aqui. Olha só aqui, ó. Vamos dar um cara aqui. Ótimo. Mata zumbi, bicho. Pra ver se vai aparecer munição, velho. Tô pegando de novo. Placa. Placa eu tenho aqui. Tenho três. Vou dropar pra você. Ó, pega aqui. Boa. Um só. Ai, mordei. Isso é de munição, velho. Marcando aí, igual. Beleza. Ó o Luiz querendo fugir na motinha. A motinha não pega, velho. Estão vindo do castelo. Tomando, 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 neto. Tomando. Nossa, filha. Caralho, ele tava ali em cima. Eu não vi, mano. É oxe. Agora tem que ter olho pra todo lado. Caralho, você tava de frente ali. Ele tava cuidando lá do castelo, mano. Cadê esse cara, bicho? Vocês pegaram ele? É isso aqui, ó. É uma árvore, né? Marquei, marquei, marquei. Vai, cara liso da porra, velho. Rapaziada, ali, ó. Olha o neto, tarado, que ele pegou as caras. Com tudo lá, ó. Tá olhando. Vamos pegar a raia aqui, a gente pega ele. Vamos pegar o neto. Vai ter que ir pra cá. Vamos lá ainda, Fikachi. Eles tão tretando com gente na água, Fikachi. Olha lá, na água, ó. Tanto, tanto. Asco. Eu não vi, mano. Ele tava recarregando, velho. Foi mal. Eu tava meio cego. Eu tive que encontrar caixinha sem ver pra vocês. Boa, boa, boa. Mas tem cara vindo ao lado ou não, velho? Olhando lá. Tão vindo. Tão embaixo, ó. Nas costas. Rapaz. Onde que tá mirando eu aqui? Não sei também. Cara, tem algum cara no mato aqui, velho. Da onde que esse cara tá? É ele, cara. É ele. Não, é aqui em cima, velho. Aqui, ó. Peguei. Tem cara na costa aí, caixa. Tem cara na costa aí, tem certeza, velho. Tá pingando a amarela aí, ó. Durma do gás aí, ó. Já desci, já. Tem cara aqui, bicho. Tem que ver. Olha lá o nele, cara. Correu aí, correu aí, correu aí. Não vai dar a volta. É aqui, tá saindo aqui, ó. Tá aqui, ó, comigo. Tá na frente dele. Vamos indo, vamos acompanhar na safe. Vou ficar ligativo na safe aqui, ó. Fechando, a gente pega esse cara. Ó, quem precisar aqui, ó, tem aqui. Cara, tem 24 mil, velho. Pô, vamos juntos. Não adianta, hein, velho. Vamos devagar. Eles estão ali, ó. No rumo do trem, lá, ó. Vai, rapaziada. A gente vai tomar a gate. Adianta, adianta. Aí na frente, atravessa a ponte. Beleza, vou cuidar aqui, tá? Vamos ficar juntos. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui. Caralho. Traz a ilha, viado. Cara, tá vindo um monte de cara à costa, velho. Toma a costa aí, ó. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui. Tem cara lá. Eu quero passar uma floca aqui na água, velho! Tô falando que tem cara aqui na água! Sorte dele que eu derreti ele! Pfff! Mas quase que ele me matou, bicho! Ó, deixa eu entrar aqui na coleta! Tem a queda! Sim! Ele veio daí, ó! Aqui fora, aqui fora! Cadê, cadê, cadê? Tem um cara! Peguei um! Ali até do anjo tem outro! Vindo da água, vindo da água, Kakashi! Aqui, ó! Vindo daí! Fechou pra ele, fechou pra eles! Fudeu! Fudeu! Fique a quanto tem dinheiro! Não é namorado! Apoio! Apoioaras! Cleitíssimo! Tudo no cemitério! Tudo no cemitério! Calma! Peguei um, precisa de ajuda Aí, botar uma pressa Aê, botar uma pressa Aí Não, não acabou não, não acabou não Me volta aí Pera, o cara tá aqui Caralho, ele me matou de três, tá porra Aê, o mato ele desce Eu acho que tá vivo Passando a sua frente Boa, escude ele É sua, em cima de você, em cima de você É sua, em cima de você É sua direita Ah, sua direita, sua direita Ah, sua direita, sua direita Calma O que é a sua direita? O que é a sua direita? O que é a sua direita? A sua direita? Como era que a sua direita, sua direita? Não é? caramba ai caramba essa foi vei, essa foi 15kg nossa nossa nooooooss 플� ei louco bicho rapaz essa foi boa essa foi, velho essa eu vou até parar eu dormi com a vitória pai, eu também acho que eu vou fazer isso 11h30 já tá louco, muito certo